Olá, seja bem-vindo a mais uma edição de Evo Alá. Hoje eu falo de um livro mais por conta do contexto e das discussões que ele suscita e propriamente até por conta da história. E tem muito a ver com fake news. O livro A Janela de Overton foi escrito por Glenn Beck e foi lançado em 2010. Tem aí mais ou menos umas 340 páginas. É um livro que fala sobre a manipulação da percepção pública. Esse autor aqui já escreveu um outro livro, esse é o segundo livro dele. Portanto, ele apresenta a dor de TV. E digamos que esse gênero aqui mistura um pouco de ficção e de romance com alguns fatos da vida real, da vida dos Estados Unidos. O Glenn faz um retrato de uma estratagema absolutamente conhecida e mais do que isso, utilizada pelos políticos ao redor do mundo todo e que é muito visível nos dias de hoje aqui no Brasil. Eu estou falando justamente da Janela de Overton que serve para apoiar ou não guerras, para tomar decisões de alto impacto, para fazer aí movimentações financeiras e principalmente para desviar a atenção da opinião pública. Digamos que a Janela de Overton, que está dentro dela, é o máximo que um político pode sustentar em relação à opinião pública. E se você quiser mexer nessa percepção, ir um pouco para um dos extremos, tem que mexer na Janela de Overton. Isso não quer dizer, ou talvez queira, que nós somos fantoches do sistema. Mas a ideia é que realmente você pode mexer com tudo que se está debatendo no momento, principalmente com as opiniões, a partir dessa percepção da Janela de Overton. Isso quer dizer que você pode puxar a janela para um dos extremos ou para o lado que ela esteja sendo negligenciada. A gente pode ver também que outra maneira de mexer com essa opinião é trazer de volta informações desatualizadas, informações fora de contexto ou mesmo migrar aí, não para o centro da discussão, mas falar de outras coisas que estão em volta e justamente deixar de debater o mérito da questão. A grande teoria, portanto, é que a viabilidade de uma proposta depende de ela estar ou não dentro dessa janela. E aí, para fazer que isso aconteça, você não vai mexer na proposta, você não vai mudar o que você está propondo, você vai mudar justamente os parâmetros, os termômetros, entre o aceitável e o inaceitável. Essa proposta não pode ser radical, isso não quer dizer que ela não seja, mas os termômetros devem ser alterados aí para que o radical mude e o inaceitável mude também. Mas e como é que se faz isso na prática? Principalmente mexendo com a empatia dessa opinião, desse público, da questão aí que está sendo debatida. E aí, meus queridos, o que as fake news têm a ver com isso? Tudo! Elas são instrumentos que fazem parte dessa mexida, dessa mudança nos termômetros para conquistar adeptos, para mudar opiniões e aí para mexer na janela. Não falei nada da história para agora, mas basicamente ela traz uma conspiração contra a América do Norte. Os personagens principais aí, a Molly e o Noah, vão se envolver nessa questão, e entre eles também. Mas eu não vou falar muito da história não, tá? Vou deixar você ler, deixar você pescar aí as questões da janela de Overton e fazer essas ligações aí com o nosso cotidiano. Na rede social Scoob, o janela de Overton tem mais de mil opiniões, de mil votos, e a nota dele aí é 3,4. Isso porque o final divide opiniões. Mas eu vou te dizer que o grande mérito desse livro aqui talvez nem seja a narrativa, o Noah, a Molly, e tudo que está falando aí em relação a essa conspiração nos Estados Unidos. Mas, justamente esse debate sobre a janela de Overton, vocês vão ver, é um livro de 2010, já foram aí nove anos, e ele é absolutamente atual, absolutamente pertinente a gente pensar como é que essas estratégias, essas estratagemas fazem parte do nosso dia, estão presentes aí nas redes sociais, nos meios de comunicação, na boca do povo e, principalmente, no debate público e nas decisões políticas. Socorro, meu Deus do céu, como é que a gente não afunda nisso? Como é que a gente não se perde em meio a todas essas estratégias contra a gente, essas conspirações, essas informações desencontradas? Bom, a ideia é aquela de sempre, é verificar se a informação está sendo tratada a partir do seu mérito, ou se alguém está tentando aí transformar um pouco esse debate, trazer ele para um dos lados, para que ele se torne um pouco menos radical e para que o radical mude para um extremo ainda maior. Deu para entender? Esse foi o livro de hoje, A Janela de Overton. Não tivemos muitos dogs por aqui, mas é isso. Muito obrigada a você e até a próxima! E a Biki ia cair fora daqui!